Autoridades se reúnem, definem regras de fiscalização durante mini-lockdown. STTP fiscaliza por câmeras de monitoramento quem desobedecer regras da quarentena. Criminoso maranhense é preso em Campina, suspeito de arrombar agência bancária. E ainda, as atrações que vão agitar o segundo momento junino em casa. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2020. O Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Borborema Notícias começa mostrando como foi a reunião para discutir as regras de fiscalização do mini-lockdown que acontece a partir deste sábado aqui em Campina. Estarão fechados feiras livres e mercados públicos, comércios considerados não essenciais, além dos bancos. A exceção é a Caixa Econômica Federal. Após muito diálogo, as pactuações ficaram definidas. A partir de sábado até a próxima quarta é feriado em Campina Grande e só devem funcionar os serviços essenciais. Todo mundo trabalhando junto com o mesmo objetivo de fazer valer essa proposta de antecipação de feriados para ver se a gente consegue dar uma parada praticamente como um todo, com ressalva para as atividades extremamente essenciais nesse período de pandemia. A restrição é válida para as feiras livres. Todas estarão desativadas durante o mini-lockdown. Feira Central, Mercado da Prata, das Malvinhas, Severino Cabral, do Catolé, da Liberdade, do Jeremias e principalmente me dirigindo e assistindo a questão da Feira Central, é impossível, não vamos permitir a abertura desses segmentos exatamente nesse período de sábado, dia 30 ao dia 3 de junho. O coordenador do maior mercado aberto de Campina, a Feira Central, pediu a colaboração dos comerciantes. É apenas um dia, então eu creio que a colaboração do comerciante enquanto multiplicador, ele é fundamental, tanto para trazer mais qualidade de vida como até no seu lado econômico. Os bancos também ficarão fechados. Uma exceção deve ser aberta para a Caixa Econômica no que diz respeito aos atendimentos do auxílio emergencial. Para as demais necessidades, a Caixa vai estar fechada sim, porém com excepcionalidade na questão do auxílio emergencial. A Polícia Militar estará colaborando no trabalho de fiscalização. Iremos começar os trabalhos a partir da sexta-feira à noite, procurando participar junto com o Poder Público Municipal, através da STTP, da Guarda Municipal, do PROCON e de outras secretarias que estarão lá trabalhando, nesse primeiro momento, na Feira Central e outros locais onde haja aglomeração pública. E a STTP também estará monitorando quem desobedecer o decreto. Alguns infratores poderão ser penalizados. Ônibus, táxi e mototáxi não estão autorizados a trafegarem nesses dias. Nós teremos também, além das barreiras físicas, teremos blitz e que se o motorista de táxi, motorista de mototáxi, insistir, ele será possivelmente penalizado, assim como também os motoristas por aplicativo. Qual é a penalidade para quem descumpriu o decreto municipal? Se ele insistir em passar pelos bloqueios, ele poderá ser enquadrado no artigo 210 do Código de Trânsito Brasileiro, transpor bloqueio viário policial, inflação gravíssima. E se, no caso de transporte, ele estiver realizando o transporte com passageiros, esses casos de transporte vão estar com a legislação específica, também fazendo esse tipo de fiscalização com relação ao transporte não autorizado. E a STTP passou a utilizar câmeras instaladas em ruas centrais da cidade para monitorar o distanciamento social e o uso de máscara por parte da população. Como isso está funcionando? A gente confere agora. A Secretaria de Ciência e Tecnologia conseguiu um software, um dispositivo, para identificação de pessoas que estão com máscaras ou sem máscaras na cidade. Então, em tempo real, é possível saber quantas pessoas têm nesses trechos que estão passando sem máscaras, com máscaras. É possível contar o número de pessoas, ver o distanciamento entre elas. E tudo feito por uma startup, Noveu, que é do Parque Tecnológico, e que, em parceria com Ciência e Tecnologia, terminou implantando a nossa estrutura da STTP para que seja voltada a decisões de tomadas de políticas públicas. Por exemplo, identificando pessoas com máscara, o sinal sai verde, já vai contabilizando, contando. É possível também identificar pessoas caminhando na cidade que podem estar sem máscaras. E aí, onde seria aquele sinalzinho verde, ficaria vermelho. Aqui a gente está vendo um que está sendo identificado sem máscara. E, no momento que o sistema lê, ele, então, aponta que ele está sem máscara, identificando que está vermelho. Tudo isso é contado e facilita para decisões rápidas. Por exemplo, de aglomeração de pessoas, mandando carros da STTP, acionando guarda municipal ou polícia militar. No caso, também, de distribuição de máscaras em locais onde não tem. Tudo isso para colaborar nessas decisões. Esse sistema já está em funcionamento? Em quais pontos da cidade? Ou ainda existe uma previsão para que ele passe a funcionar? Não, ele já está implantado na STTP, em funcionamento, onde tem as câmeras da STTP. Então, em todos esses pontos, são 15 pontos que temos na cidade, e está em pleno funcionamento. Esses 15 pontos, boa parte na parte central do Campina Grande? Na parte central, em especial na parte central, a gente tem uma rede de monitoramento há um certo tempo na cidade, nesses 15 pontos, em pontos estratégicos de trânsito, mas também em pontos que têm aglomeração de pessoas, de veículos, que são os pontos intrincados da cidade. Existiria alguma possibilidade disso ser ampliado? Sem dúvida, esse é o primeiro passo. A gente começa com um dispositivo inovador, que pode passar essas informações, colaborando com o combate e prevenção ao Covid, e também informação de mobilidade urbana, mas com a possibilidade de extensão para a feira central, para outros pontos, onde a gente sabe que há uma aglomeração maior de pessoas. E a gente destaca algumas das ruas e avenidas que serão interditadas durante o mini-lockdown. Avenida Floriano Peixoto, com a rua Rui Barbosa. Avenida Floriano Peixoto, com o Peregrino de Carvalho. Avenida Floriano Peixoto e demais ruas que dão acesso à feira central. Viaduto Elpídio de Almeida, com a Avenida Floriano Peixoto. Praça Cristiano Lauritzen, com a rua Tavares Cavalcante. Rua Vidal de Negreiros, com a rua João Lourenço Porto. Ruas João Pessoa, Marquês do Herval e 7 de Setembro. Avenida Getúlio Vargas, com a rua Miguel Barreto. Rua Índios Cariris, com a rua João Pessoa. Rua Epitácio Pessoa, com a rua Vigolvino Vanderlei. Para quem vai receber o auxílio emergencial, nos dias 2 e 3, o tráfego na rua Epitácio Pessoa estará liberado. E agora você confere os únicos estabelecimentos que estão autorizados a abrir neste período de fechamento da cidade. Supermercados, mercados de bairro, material de construção, oficinas mecânicas funcionando apenas até as 2 horas da tarde. Outros estabelecimentos que podem funcionar às 24 horas no feriadão são as farmácias, postos de combustíveis, as clínicas e laboratórios. E a procuradora do Ministério Público Federal, doutora Acácia Soassuna, recomendou que os municípios que fazem parte da macro-região sigam o exemplo de Campina Grande e decretem feriadão a partir do próximo sábado. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho expediram ontem um ofício circular dirigido aos 69 municípios que compõem a segunda macro, solicitando que a gestão analise a possibilidade de adesão à antecipação dos feriados, nas mesmas datas de Campina Grande, 1 a 3 de junho, naquilo que for cabível. E isso para que significativamente haja um isolamento nessas datas. A preocupação dos Ministérios Públicos é com a iminência do colapso da rede pública e privada. Ou seja, estamos em um momento de franca aceleração de casos, um momento em que exige uma atuação conjunta dos gestores para salvaguardar a estrutura hospitalar, Lembrando sempre que o município de Campina Grande atende não apenas a Campina Grande, mas a referência para outros 69 municípios. Veja a seguir, criminoso maranhense é preso, acusado de roubar agência bancária e ainda acusado de assassinar jovem de 24 anos no Novo Cruzeiro é preso pela polícia. A polícia prendeu um homem de 32 anos que está sendo acusado de assassinar um jovem de 19 com um tiro no peito. A prisão aconteceu ontem pela manhã aqui na delegacia de homicídios. O acusado chegou acompanhado de dois advogados para prestar depoimento, mas ele não sabia que já havia um mandado de prisão expedido contra ele. O rapaz foi ouvido pela delegada, mas não acrescentou nada. Disse apenas que se reservava ao direito de falar em juízo. Leandro Almeida dos Santos, de 32 anos, passou por exames no Instituto de Polícia Científica e já se encontra recolhido no presídio regional padrão de Campina Grande. Ele é acusado da morte de Jonathan Marley Vieira, de 19 anos. O rapaz foi morto com um tiro no peito. Jonathan estava na casa da namorada, ex-mulher de Leandro. Aqui em Campina Grande, um homem acusado de envolvimento com ataques a caixas eletrônicos foi preso. Com ele, material supostamente usado nas ações criminosas foi apreendido. A prisão aconteceu ontem à tarde no bairro Santa Rosa, na rua Equador. O homem, segundo a polícia militar, é procurado pela justiça. Ele se identificou como Marcos, mas na verdade, se trata de Rubévane Dias da Silva, que segundo a polícia militar, é procurado pela justiça por envolvimentos em ataques a caixas eletrônicos. A ação foi dos policiais do segundo batalhão. No momento em que foi dado voz de prisão, tentou-se evadir do local, mas a polícia militar conseguiu prendê-lo e, em seguida, ele apresentou um documento falso, um documento de identidade falso, e logo em seguida foi constatado realmente a veracidade do seu nome. E a partir daí, constatou-se que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, além da suspeita de participação em diversas ações delituosas, não só no estado da Paraíba, como em outros estados do Nordeste. Durante a prisão, a polícia encontrou material suspeito para ações delituosas. Foi encontrado também com o mesmo, um vasto material, que possivelmente, obviamente, isso aí tem que ser passado por investigações da polícia judiciária, que possivelmente são objetos utilizados para a prática criminosa. O feminicídio da jovem de 19 anos que aconteceu em queimadas continua sendo investigado. O Numol encaminhou o material da vítima para João Pessoa, no intuito de poder comprovar se realmente ela estava grávida. Só um exame detalhado poderá afirmar se a jovem Michele Alves da Silva Veloso estava grávida quando foi assassinada na noite da terça-feira no sítio Capoeiras, em Queimadas. O corpo dela foi levado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de Campina Grande, mas o exame não é feito aqui no Instituto de Polícia Científica. Conforme o diretor do órgão em Campina, foi retirada a bolsa do útero da jovem, mas não tinha nenhum feto. O material foi coletado e encaminhado para João Pessoa. A vítima veio uma informação para nós que ela poderia estar grávida, né? Ao momento do exame, observando macroscopicamente com os olhos, nós não podemos diagnosticar nem tão pouco afirmar que a vítima estaria grávida, né? Mas nós retiramos para o exame os dois ovários e o útero. tinha um material membranoso que nele não se encontrava o feto. Então, nós encaminhamos para o setor do Centro Especial do Diagnóstico, que fica na capital paraibana, que vai sim poder nos dar com toda a precisão se a vítima estaria grávida ou não. Michelle Alves foi assassinada contra estilos de revólver na frente da casa onde morava. O suspeito do crime de feminicídio foi preso em flagrante. Gledson Pequeno Cardoso de 25 anos foi capturado em Boqueirão por volta da meia-noite da terça-feira por policiais civis. Um policial perdeu o controle do veículo na BR-230 em João Pessoa e acabou caindo em uma ribanceira. Foi na BR-230 bem perto da comunidade Boa Esperança e a cena que mais chama atenção em relação a esse acidente é o carro na vala esse carro sedã prata quem estava dirigindo era uma policial militar que tem serviço em Pernambuco estava indo para o Recife quando sofreu esse acidente. Um outro veículo também faz parte desse acidente estava com uma carga de frutas verduras tinha também tomates inclusive essa carga foi saqueada no momento em que houve o acidente. De acordo com a própria polícia e também com as pessoas que se envolveram nesse acidente aconteceu da seguinte maneira o carro estava mais na frente com carga e estava em uma velocidade mais reduzida a mulher que vinha atrás a policial tentou desviar e acabou perdendo o controle ela vinha indo para o trabalho quando o veículo da frente como ele vinha pesado ele foi segurando como é a ladeira segurando o freio quando ela vinha já estava em cima tentou desviar para evitar um acidente maior e desse acidente tocou e caiu até embaixo mas graças a Deus com ela tudo bem precisou de socorro alguém ficou ferido não, não só materiais dando materiais somente e em São José dos Cordeiros criminosos furtaram ovelhas de um morador no sítio Cardoso veja esse e outros destaques no giro de notícias em Cajazeiras no sertão a polícia rodoviária federal prendeu um casal e apreendeu duas armas de fogo com registro de roubo a ação ocorreu na noite de ontem na BR-230 o homem e a mulher foram abordados em um veículo onde as armas foram encontradas em Patos também no sertão a polícia militar apreendeu maconha crack armas e munições o material foi encontrado em uma casa na vila Cavalcante a operação se deu através de uma denúncia anônima e suspeitos de tráfico conseguiram fugir em São José dos Cordeiros no Caribe paraibano criminosos furtaram ovelhas de um morador do sítio Cardoso segundo a polícia militar os bandidos agiram ontem cortando o cercado e atraindo os animais para um caminhão os bandidos conseguiram fugir e até a manhã de hoje ninguém foi preso nem as ovelhas foram recuperadas Mailton Barbosa dos Santos Júnior foi baleado ontem à noite no bairro Conceição em Campina Grande ele foi vítima de cinco tiros de revólver e foi encaminhado para o hospital de trauma contra ele foi cumprido também um mandado de prisão pela polícia civil policiais souberam que ele estava no hospital de trauma ferido foram lá e deram voz de prisão o rapaz usa uma tornozeleira eletrônica ele por enquanto vai ficar à disposição da delegacia de homicídios confira no próximo bloco as atrações que vão animar o segundo momento junino em casa e no próximo sábado teremos o quinto episódio da série Cícero que conta a história de Padre Cícero a partir do meio dia e trinta aqui na TV Borborema confira um trechinho terno e crucifixo juntos no ato pela fé dizem que Juazeiro virou um portal para o céu será? entre a fé e a política qual o legado de Padre Cícero? histórias de conflito em torno da fé te esperam no quinto episódio de Cícero em nome do Pai do Filho e do Espírito e atenção forrozeiros a partir de hoje a gente começa a contagem regressiva para o segundo momento junino em casa o maior e melhor programa de forró da TV brasileira já tem atrações definidas para você arrastar o pé neste sábado a partir das 13 horas e 20 minutos você vai ter muito forró no momento junino em casa direto da Vila Cítio São João Fabiano Guimarães e forró Campina não vão deixar ninguém ficar parado acompanhe na telinha da TV Borborema e nas plataformas digitais momento junino em casa você é nosso convidado especial tá? e o Borborema Notícias fica por aqui assista agora o SBT Brasil a gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema sempre a primeira boa noite Música 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 Música